Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui vamos executar um high phase de trabalho em corvinha reta, só que aqui vamos focar em speed phase, então vamos já limpar esse trabalho, certo? Com o pente 1 na L2, vamos aí, estou trabalhando com uma calibragem de 1,5 cm, certo? Aí deixando bem marcada entre 1,5 cm a 2, aí eu já volto agora, certo? Com calibragem de 3 cm a 4 cm com a L3, tranquilo? Já realmente, você nota que já vou quase até chegar na recessão alta e vou realmente abrir naquele cinza. Esse espaço que você vê entre cinza e bem no meio, ele tem equivalente a quase 4 cm, tranquilo? E agora eu pego o pente 1,5 cm, certo? E decolando seguindo o crânio realmente de uma forma parede, sem acompanhar o crânio, porque nós sabemos que o crânio é curvado e eu quero um formato quadrado, então o foco aí é um movimento parede, certo? Nós vamos notar que está curvando o crânio e conseguimos aí manter, né, essa calibragem perfeitamente, como vocês podem ver. E voltando aí na L1, tá? Com o pente 1,5 cm, já para limpar toda aquela área de trabalho e garantir aquele cinza. Tranquilo, pessoal? Agora realmente na parte mais reta da parte de trás da cabeça, né, o hospital, vamos aí trabalhar a 3,0, garantindo uma linha bem, bem na horizontal e aí levando essa 3,0 para a recessão baixa, certo? Do outro lado, certo? Lembrando que é importante, certo? Manter a sua calibragem da sua linha, certo? Perfeitamente, se cobrar da perfeição da linha, tá ok? E aí eu já levo para o outro lado, volto e aí agora vamos limpar aí com a 5,0, utilizando a nossa máquina de acabamento, tá? Normalmente eu sempre falo que é interessante deixar sempre tipo meio centímetro a um centímetro, certo? No caso a variação de 0 que você fez anteriormente. Então eu deixei aí um centímetro da 3,0 e aí eu estou subindo aí, chegando bem próximo, onde eu executei a 3,0, que foi a máquina de corte, tá? Mas não chego a subir até lá em cima, tranquilo? Então é muito importante entender e é fato que disfarçando para cima, você vai disfarçando também para baixo na barra, tranquilo? Então feito isso, mão bem leve, trabalhando a 5,0, garantir, né? Preparar aquele território ali para receber a shaver, tá bom? Lembrando de sempre limpar o cliente jogando um talco, é muito importante vocês entenderem e se posicionar como cliente, tranquilo? E agora executando a nossa shaver, vamos garantir de eliminar toda aquela linha do acabamento, tá bom? E também vamos garantir que aquele degradê venha da pele, né? Literalmente não curto trabalhar muito navalhado, por fato, além da segurança, custos de produtos e de lâmina e tal, eu acredito que até para o meu cliente é melhor o corte durar mais tempo. E normalmente o que eu recomendo sempre é uma sua shaver sempre bem limpa, tá bom? Até para não criar folicolite, nada disso, tá bom? No cliente nem tipo de irritação, tá bom? Então eu acredito que muitos bárbaros esperam que não mantém a limpeza da sua shaver, ok? Aqui eu estou usando a shaver da Babyliss, executando aqui para o outro lado. E voltando para cá, pessoal, a gente vai utilizar a shaver de cima para baixo, tá? Para garantir aí qualquer marcação a gente conseguir eliminar, tranquilo? É importante agora vocês entenderem que criamos o branco, tá bom? Agora vamos aqui dar uma abertura para o cinza, onde eu vou pegar a 3L3, certo? E eu vou realmente manter na linha paralela com a de baixo, certo? Eu vou aqui até a recessão média, certo? Desse cabelo, normalmente eu estou subindo aqui equivalente a uns 2 centímetros, 1 centímetro e meio, certo? Tá bom? Para poder realmente agora disfarçar aí e já tirar e remover essa marcação que fica onde vamos utilizar a 3L2, como vocês podem ver no vídeo, tá bom? É realmente muito prático e muito didático, certo? É respeitar um padrão, tá bom? Respeitar uma sequência, assim você não se perde e você garante, né? Ali a segurança executando o seu trabalho, tá bom? Por isso que realmente mantemos aí o padrão de seguir a receita. Fato que na hora da revisão aí vem o olhar de cada profissional, tranquilo? Pessoal, agora vamos trabalhar o pente 0,5, que foi o único pente que ainda não trabalhamos, certo? Quando a gente estiver trabalhando o pente 0,5, começando sempre na L3 e aí depois vamos voltar na L2. É importante a L3 clarear bem a região, tranquilo? Então aí voltando agora, né? Para o nosso lado aí, onde vamos dar o foco aí, voltar na L2 e realmente garantir aquela conexão. Importante a mão ser bem leve, tá bom, pessoal? E é fato que também vamos trabalhar um pouquinho na desfiadeira, certo? Então assim, não se preocupe se alguma marcação não saiu. Deixa para focar na revisão total depois do acabamento. O importante é seguir a receita, tá? Então voltando aí agora com o pente 1,5, certo? Na L3, dando realmente aquele foco e garantir aquele cinza, tá bom? E aí eu já volto na L1, utilizando só metade da máquina agora, tá? Só para intercalar aquelas levantas ali para garantir que aquele cinza vai sair. E agora com o pente 1, na L3, revisando todo o trabalho, certo? Garantindo que aquele cinza saia, pessoal. Acho que o mais importante de um fade bem executado é você garantir e trabalhar bem o cinza. Tem duas técnicas que eu vou demonstrar a vocês aqui nesse vídeo que realmente faz toda a diferença quando você está executando um fade, tranquilo? A revisão, lembrando que é de olhar para cada profissional, tranquilo? Sempre alcançando aí a perfeição. Essa aqui é uma das técnicas onde você vai pegar a 3, a L3. Se precisar, ele só vai num cantinho, utilizando ela para eliminar alguma marcação. E agora vamos focar em fazer o acabamento, né? A linha central aí para, no caso, destacar qualquer marcação e a gente conseguir removê-la, tranquilo? Então, trabalhando a 5.0 sempre contra o fio, mão bem leve. Nota que, em vez de quando, eu dou uma apoiada, né? Ali, coloco meu dedo de apoio na cabeça, né? Do cliente vendo a sobrancelha, certo? E aí, eu no caso, estou usando a guia, aí a sobrancelha, descendo uma linha um pouquinho na diagonal, inclinada a máquina, certo? Utilizando ali a ponta da sobrancelha como referência, tranquilo? Então, aí vocês já conseguem notar que já estamos chegando aí no resultado final. Vou fazer aqui o acabamento do outro lado bem rapidinho. E voltando, já dou aquele toque, né? Sempre vendendo ali a sobrancelha, que acredito que muitos barbeiros, né? Temos aí um aumento de faturamento quando você começa a oferecer esse tipo de serviço. Então, já faça a limpeza ali com a marca de acabamento, que eu já tenho a lâmina bem regulada. Então, fica, né? Então, vou ter uma facilidade maior em realmente só desenhar com a lâmina depois, passar a lâmina para garantir aquele polimento final na sobrancelha. Tranquilo? Então, é muito importante vocês também conseguirem vender isso aí para os seus clientes finais. Pessoal, agora vamos utilizar aqui a desfiadeira, só para dar aquele polimento final, onde realmente a base está acompanhando o crânio, tá bom? Estou utilizando aí um pente da Cress, certo? Ele é um pente de 3 milímetros, tranquilo? Ele já vai garantir aquele, aquela setor cinza que eu quero trabalhar ali com o preto bem executado, tá? Assim eu vou garantir aquele resultado que eu estou procurando. Tranquilo? Então, né? Trabalhando coluna por coluna também é muito importante, certo? E aí, estamos chegando agora para a reta final, onde eu vou passar uma dica muito importante para vocês, que é uma das dicas mais valiosas que eu sempre falo, certo? Quando um tema é revisão no fade, tá? Lembrando que a desfiadeira, pessoal, você realmente deve focar em trazer o máximo daquele cingro possível, deixar menos para a máquina, porque a máquina tem uma grande chance de marcar, tranquilo? Não queremos isso, queremos realmente só um polimento ali, tá bom? E uma das, né, realmente um dos meus maiores segredos quando tem uma revisão de fade, eu sou um cara que eu foco muito em ter aquela transição branco, cinza e preto, então aí vamos espalhar mais talco para realmente garantir aquela foto final, assim, ver que o branco ficou bem destacado. E vocês conseguem observar que bem aí na recessão média, bem no meio mesmo, tem realmente uma leve marcação que eu não estou 100% satisfeito, e é onde eu utilizo, né, uma das técnicas mais avançadas de fade, que é usando a máquina investida, tá bom? Isso aí eu vou utilizando na L3, certo? Sempre inicia na L3, um de baixo para cima bem de leve, tá bom? Então, para garantir aí, como vocês podem ver, aquele toque final, e eu vou descendo, né, lavanca por lavanca, entre a L3 e a L2, entre a L2, entre a L1 e a L2, e no caso, né, eu uso só um com extremamente necessidade, tranquilo? Então, eu vou só intercalando, tá? Como vocês podem ver aí, perfeito o nosso resultado, então, marco que vocês curtiram, eu vou dando só um polimento final para garantir aquela foto perfeita, tá? Foi muito massa poder aqui compartilhar um pouco do nosso, né, conhecimento da escola, tomara que vocês curtiram, não esqueçam de deixar, né, seus comentários aí, o que você achou do vídeo, e também se inscrever em nosso canal. Tamo junto, pessoal, e até a próxima dica aí, falando sobre fade.